e fala pessoal beleza bem-vindos aí a mais um vídeo hoje a gente tô aqui na região aqui né que mata ali o céu sol reluzente tá brilhando o céu limpo algumas nuas mas tá limpo então é isso aí gente hoje eu vim aqui gente eu até já já visitei algumas igrejas algumas capelas de hoje eu vim aqui em outra capela que indicaram para mim essa região aqui e eu vou lá nessa essa capela que indicaram para mim gente olha antes de tudo bem-vindos a mais um vídeo né não sei se eu falei e se inscreva aí no canal gente canal Nando Silva dá uma força aí né tô numa região aqui olha o silêncio gente zona rural olha o silêncio olha então eu vou eu vou andando aqui gente caminhando eu só parei aqui para começar o vídeo eu vou lá nessa capela eles falam que lá é uma capela real mesmo gente uma capela lá mesmo tipo uma uma igreja é uma capela aqui da região né com todo o respeito eu vou lá e é importante a gente visitar locais assim e no mais aí sempre o respeito acima de tudo e eu tô indo lá gente eu vou é e os cachorros batendo embaixo gente de maior para outra e a hora que a câmera dá uma parada eu não sei o que que é mas eu vou andando e caminhando e vou chegar lá no local de longe os cachorros batem acompanha mais aí gente mais um vídeo beleza gente o dia tá bonita é bom que a gente vai poder ter certinho como é lá beleza então vamos lá gente vamos lá e fala pessoal caminhando aqui né eu tô indo lá para essa capela gente chama de capela dos santos né capela das imagens cada um e eu não falo o nome aqui mas ali ó vou dar um 360 gente só no rural ó ó o silêncio gente e eu tô quase chegando lá gente eu não vou eu não vou demorar muito aqui não então eles me indicaram esse local gente eu vim aqui a gente não mede esforço para fazer vídeo levar conteúdo gente né gente se inscreve no canal e quem não é inscrito dá uma força aí que que umander que Mak llamบinn Doesnt and feel like a bit started there that day Wow oh 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 ohých comes in the water ó oh ok oh 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 hi oh 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 e oh 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 an Olha, tá pedrado, gente. Impressionante, né, gente? Eu fui ali, não vi nada, cara. Até tirei o óculos aqui pra ver, pra olhar. Olha aí, gente, ó. 360. Tem ninguém, ó. Nem cheguei na capela, gente. Olha. Muito estranho, né, gente? Foi muito esquisito que é a pedrada, né, gente? Olha aí. Vou até tirar da rua. Vou passar a moto. Batei, né? Vocês viram, gente? Eu dei a volta ali, ó. Não tem ninguém. Nem cheguei na capela ainda. Cabuloso, né, gente? É muito, é muito esquisito, cara. Acha que eu tenho medo? Olha, gente, eu vou indo lá. Não vou demorar muito aqui, não. Pensei que eu ia tirar o óculos aqui, gente. Pensei que eu ia poder demorar aqui. Mas não vai ter jeito, não. Tá ficando eu aqui mesmo, gente. Antes de chegar ali, só porque eu falei que ia lá. Olha lá. Olha a estradinha que eu vinha. Tá isso aí, gente. Eu vou andando aqui. Chegando lá. Vou mostrar pra vocês. Não tá longe, não. Eu nem vou ter que cortar. Vou dar uma corridinha aqui, gente. Pra o vídeo não ficar muito grande. Então, é isso aí, gente. Se inscreve no canal aí. Comenta aí. Tá chegando aqui perto. Vou dar a volta por trás. Vou tirar o óculos aqui, né, gente. Não vou enxergar nada, porque as vezes o sol bate. Estraninha que anda aqui pra ir pra alguém entrar. Então, eu cheguei aqui na capela, gente. Eu já estive em algumas igrejas, algumas capelas. Essa aqui. Essas capelas aqui em interior, gente. Olha. Estradinha que desce aqui. Olha. Cheguei aqui, gente. Olha aí. Dá licença. Tem uma cruz aqui. Vamos entrar aqui. Dá licença. Olha, gente. Pra quem nunca viu imagens. Imagens, olha aí. Aqui chama geralmente de... Não sei como é que eu não falo uma coisa. Não chama Santa Cruz. Só chama de... Olha aí. Olha aí. Isso aqui, olha. Principalmente é Nossa Senhora da Aparecida, né? Tem alguns santos aqui. Eu não conheço todos. Quem conhece aí, gente? É... Não sei como é que eu não falo uma coisa. Tá? Então, eu não sei.